Como se eu estivesse entrando no octógono de venda e com o meu córnea, que são os médicos, falando o que eu tenho que fazer. Não sei por onde eu vou passar, eu não sei qual vai ser o meu caminho, eu só tenho que ouvir e fazer o que eles vão falar. O diferente é de uma luta, né? De uma luta você tá com córnea só pra te auxiliar, e você sabe o que vem do outro lado. Você sabe que uma menina pode socar, te chutar, te quer dar. Dessa luta que eu tô passando agora, como eu te falei, aí parece que a gente não tá vendo nada, mas desse câncer ele não vai me vencer não. Eu acho que a única luta que eu vou ganhar, tenho certeza, de entrar já no pé direito e sabendo que eu vou sair melhor do que eu já entrei.